É, o Brino tá jogando de guerreiro, então vamos confiar no Brino nessa aqui. Mano, eu tô gravando então, show. For fun, esse prestisão, eu nem sei do que ele tá, velho. Inspecionar. Você tá jogando de disciplina. Uh, vai bater mais que o Kaleu nessa, será? Certeza. Bom, galera, tamo fazendo uma mais oito aqui, a título de ter um baúzinho da semana. Meu xamã tá 450 de item level. Tô jogando com o Malak, o Brino. O porra está na calma, mas ele não está aqui com a gente, né? Não quis colar junto com a irmandade. É isso. Não tá mais... Mas tá de espírito. Pra quê, Kaleu? Já tá todo mundo aqui drento. Drento... Eu sabia que tava todo mundo aqui. Vou dar um... Preda. Barra o Ready, Check. Ready, Check. Pegar a Pedrinha. Falta só o Priste. E o Brinete. O Brino tá até no mudo ali, não quer jogar mais com a gente, não. Ah, não. Sério, o que eu tô falando aqui é 3 horas do mundo. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Sério, isso, velho. Ai, caralho, velho. Cadê a Pedra? N.A. Ah, mano. Eu fiquei distraído cobrindo ali. Mano, eu tava falando da minha Fênix aqui. Botei o porquinho, mostrei o porco e tal. Nossa, velho. A hora que você... Vou tentar jogar com a câmera um pouco mais perto, galera. Pra gente ver se fica... Se é legal de se ver. É uma hora falando, hein. Queria poder estar... Tem uma like falando. Queria que tenha essa Fênix e não sei o quê. É, eu respondi. Eu falei, nossa, mano. Eu dropei essa merda de primeira, velho. Não sei o quê, hein. Tá só pra dar uma conversinha. Que merda, hein. Fica nas costas. Calma, jovem. Fica nas costas aí, guys. Calma, jovem. Filaço. Eu não sei mais dar dano com isso aqui, não, mano. Esqueci como é que eu jogo com esse boneco. Uma semana. Tem que voltar e jogar com ele, mano. Nossa, ele é muito bom. É o main da próxima expansão. Exatamente. Qual main? Xamãzada. Ai, ai, ai. Tomei. Ah, não. Mentira. Mentira. Eu nasci pra jogar com isso aqui, porra. Não tenho nenhuma. Ô, como é que é mono esses bichos? Eu também não sei. Eu tinha. Puxa. Não, eu não sei se você já tem elfo, elfo sangrento que... Uh! Uhul! Ah, stack! Aí foi, né. Gostei, gostei. Ai, tô vivo. Só morreu tem quem que morrer, hein. Não queria falar nada, não. Tô vivo. Antes não comer, porque no final morrer assim. Ele tomou fio. O healer falou, got feared, no problem. É um disciplina, né, mano. É meio complicado. Falar que... Tava aquecendo. É, não. Relaxa aqui. Eu tinha que ter stunado também. Eu esqueci que eu tinha totem de stun. Sua minha perda. É, eles não stunam, não. Ah, os bichinhos lá não stunam, não? Os pequenininhos? Se você for elfo sangrento, você usa a sua racial e tira. Aí seria bom, hein. E sem ser elfo sangrento? É só bater até eles morrem? Eles não morrem. Eles só morrem quando eles te transformam em fear. Na fear. Uma merda aí. Vai comer. Vai ter uma priest aí, dá pra dar... Ah, eu não sei, velho. Essa classe aí, você nunca vai me ver jogando. Cara, eu também... Teve uma época que eu gostava de jogar de priest. Hoje em dia é meio complicado. Deixa eu só botar um bagulho pra mostrar os... Ah, eu quero main shadow priest. Pra situação, vocês vão ver. Ô, mano, preciso terminar essa pedrinha no tempo, hein. Por favor aí, concentração, peço humildemente. Pode ir, pode ir, pode rodar, pode rodar, pode rodar o trem. Tô aqui. Tô rodando, tô rodando. Roda, roda, peão do baú. Não bate, tá sozinho, vou ter que puxar, dar o tank loss. Quem que é o tanque? Brinete. Que que é o tanque? Eu perguntei 10 vezes já, né? Esse aí já acabou, né? Não, aqui... A gente nem bateu, aí eles falam tudo. MA, eu tô tentando jogar com a câmera um pouquinho mais de perto, velho. Então, se eu fizer as mecânicas que eu faço bem... Aí, ó, tô vendo. Os bichos tão vindo aqui mesmo. Dependendo do Brino levar... O do cara levar o... É, o Brino mesmo. Dependendo do Brino levar os bonecos pra lá, eu nem dou dano neles. Preciso de dano. Mano, esses bichos aí do Fiat, velho, e aí? Essa cor é pra longe de nós, só. Não, pode puxar eles aqui, mas é isso. Puja, garotinha. Puja. Nossa senhora, o que que eu faço na minha vida? Ainda sim. Pronto. Pronto. Caralho, vou tentar te curar, mano. Sobreviva. Se eu tiver pote, vamos matar esses bichos aí. Bora, não, não, vai. É teste agora. Teste de resistência. Without? Without healer. Longe demais. Olha. Desce de resistência, vai. Ah, ele morri. Vou te curar. O momento que vocês escolheram bichos pra curar, você perdeu. Escolhemos quebrar pedra. É porque ele tem um... Ah, não, mas ele tá de disc, né? Não preciso chegar mais perto. Não, tá de disc, é uma desgraça pra curar. Eu só confio em curar uma mais 10, que já curou uma mais 20. Mano, vou reencarnar pra gente matar essa porra. Mas... É, eu reencarnei pra morrer, eu acho. Jesus! Ressaiu, ressaiu, ressaiu. Ressoc, ressoc, ressc. Qual que é a minha skill de ressar mesmo? Não lembro. Ai, 100%. O main do Shadowlands. O main do Shadowlands. Está preparado. Ah, entendi, mano. Vamos lá, vamos lá. O Priest tá lá. É, o Priest tá lá, mas meu Deus do céu, vai dar muita merda isso aqui. Não, os dois flores já morreram, eu já passei. Galera, lembra de focar o Mabinqueiro, mano. É, eu vou focar o... Jesus amado. Esse item ainda está recarregando. Caralho, difícil mesmo, hein? Ô, Brinete, esse aqui foi... Eu escolhi esse healer pra te testar, mano. É, eu tô vendo, mano. Eu não tô com a câmera tão perto que eu não sei quem é mandigueiro, quem que é... Treteiro. Preciso de um alvo. Oh, meu Deus. So many goblins. Oh, meu Deus. So many goblins. Nossa, eu vou ter que deixar a cama um pouquinho mais longe, eu não tô enxergando. Não, Rui, deixa os bichos vir. Ah, não. Desperdício de DPS. Isso é só porque eu falei que eu precisava terminar essa pedra. Terminar o quê? Essa pedra no tempo. Olha, o Rui tá começando a proar. Ai, caralho. Dá silence nessa lindeza. Corre pra lá, hein, quando terminar de matar aqui. Só se puxar ali, né? É isso que eu quis dizer. Acho que eu tô focando full errado, mano. Mas minha intenção é boa. Aham. Depois desse healer aí, eu duvido um pouco das suas intenções. Preciso de uma arma. Olha, toma esse stack aí. Caralho, ele que fica curando o sigo. O pau quebrando e ele dando aquela penitência, velho. Meu amigo do céu. Fala pra ele, pode mudar o seu stack, por favor? Não dá. Tem que sair. Go. Go ahead. O cara é da onde? Ele falou go ahead? Go ahead não é em português. Não é em inglês. Inglês. Não é? É go ahead. Só se faltou o A. Pode ir, mano. Pode ir. Eu não tô de tanta crente que você vai andar lá pra fazer isso. Estou fora de alcance. Você não precisa ir lá, volta já não, viu? Pode ficar aqui um tempo. Só quando... Ah não, tô só... Ai, tomei. Ih. Eu sou ruim, mas assim, não sou tão... Ah, véi em mim. Puta que pariu, ouro. Vai lá, vai lá. Corre lá. Ah, que inferno. Será que eu tô tomando pancada ainda? Ah, velho. O que que faz pra dar um dano nesse bicho? Eu sou jogador mental. Caralho, é? Se eu tivesse de elemental aqui, eu tava batendo nele lá da PQP. Puja, garotinha. Puja. Aí. Tô com o buff. Agora eu posso bater de longe. Só queria dizer que eu alcancei o dano aí, hein? Só queria dizer que eu alcancei, hein, Kaleo? Puja, garotinha. Puja. Jesus, mas tá vindo uns bichos ali. Estou fora de alcance. Ah? Vou levar pra muito longe não, tá? Vou levar meio que aqui, ó. Ainda não está pronto. Puja, garotinha. Puja. Deixa eu te bater, bicho. Toma aqui, come back. Não, é o Brino. Eu esqueço que é o Brino que tá tankando. Cara, eu podia ter muito dado um Lush aqui, hein? N.A. Lush. Puja, garotinha. Puja. E aí, rapaz, quem que duvidou do Disque Priest? Quer que... Puja, garotinha. Puja. É isso. Aí a gente mata o boss e dá stack e morre todo mundo. Ia ser engraçado, hein? Ô, mano, isso aqui vai dar muito ruim ainda, véi. Eu acho que ele vai quitar, mano. Vamos levar uma postinha. Se até o final do bagulho ele quita. Mano, quando for matar aqueles... Aquelas gosminhas lá, mano, que vai dar 50 mil stacks. Nossa, pior. Eu tô ajudando a curar aqui de... Não, eu... Vamos apostar se o... Não, 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 desculpa. Posso usar esse... Eu tô em enquete lá no... Pode fazer um pouco de minuto de... Ô, na moral, não é por nada não, mano. Mas Disque Priest foi safadeza. Você falou... Você falou que você se curava sozinho. Ele tá ajudando a te bater, véi, tá mesmo. Ai, caralho, agora eu não chorei largado. Não, vai quitar ainda, eu acho. Eu acho que vai quitar. Ele tá... Montando as pedras boas pra nós. É. Não, vamos tirar o brilho lá do farm de dominação. Então, vamos colocar... O que é isso que ele não vai curar isso. Vai ser divertido. Olha isso. Vai dar certo. Eu não ganho a turma. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, cara. Ai, mano, eu tô passando mal, véi. Ai, meu Jesus amado. Ele não consegue topar a vida da galera, velho. Ai, meu olho tá ardendo, porra. Lógico que não. Ele tem que ficar botando escudo. A cura dele é no escudo. Deu até lag aqui. Eu não culpo ele, mano. Eu culpo a escolha dele de jogar de disciplina, né. Jogasse de sagrado, pelo menos. Não, isso aqui é porque eu nunca vi um Healer Disque. Aí eu quis trazer pra galera ver se é bom ou não. Tá ligado? Mas não é à toa que você nunca viu. Porque é ruim, né. Não, não é ruim, não, velho. O problema é... Porque tem que... A cadeira e o... É claro. Stack, stack, stack. Vai resetar os bichos? Aí, olha. O jogo fez a play. Você ia resetar os bichos lá na casa do caralho. Estou foda. Não reseta, não, porra. Esses bichos, não. Deixa quem dá dano, dá dano, rapaz. Foda esse stack. É, sim. Tá dando super certo. Vai, mano. Tá muito bom isso aqui. Sobrevive. Eu te resto, pode deixar. É. Aí, olha. Já tá te restando. O cara é o Tirit, rapaz. Tá reclamando do menino? Não, não. Tá tudo bem. Ai, cara. Ô, eu até chorei, velho. Meu olho tá ardendo. Juro pra você, velho. Eu até chorei nessa. Ah, já deu o respawn dos bichos aqui. Como é que faz? Nossa, eu vou boostar nesses bichos, velho. Então, ele não tava boostando. Não, vou boostar agora. A sério mesmo? Porra, não foi essa? O Julio, mano, eu tento jogar com o Julio, mas ele sempre quer me testar, tá ligado? Uai. Ele é uma pedra muito alta. Eu vou jogar com o Junior. É, mano. Desde o início. A minha primeira pedra com ele foi uma 5. Eu nem fui 0. Pulei logo pra 5. Com 400 de IT, né? Aí, pra ver se dá bom, Brino. Pô. É, mas aí eu tô jogando melhorzinho por causa disso, né? Mas olha aqui, você tankando com esse priest aí, se nós conseguir terminar essa danja, velho, já pode sair daqui pra mais 15, tranquilo. Ai, 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 velho. Tá louco. Olha só, nem terminei de me curar, porque não tem cura. O que ele tá falando? Just a kill. 43% de haste when my wings proc. Ele tá falando que ele tem 43% de haste. Então, quando a asa dele proc, tem 43% de haste, mas, mano... Poda-se. Ah, mas ele taca em alguém, não é? Acho que é, velho. Eu acho que é, também. Eu entendo nada de Sansa Eudora. Eu só sei que eu dou o Interrupt Mar. Ah, esse bicho... Ih, graças a Deus, rodou pro outro lado. Matar ele antes dele dessa volta. Girando, girando, girando pro lado. Tem curado sagrado, velho. É o rio é mais complicado, eu não ando, velho. Mas ele tá ruim de item level, não, tio. Nossa, quase que eu cliquei em desconvidar, velho. Ele não tem... Ele tá 4, 5, 8. Tem cura em área, mas ele, tipo, ele tá com o escudo nos 5 e vai curar os 5. Ele tá com o escudo em 10 e ele vai curar 10. É, mas aí quando os mob, quando os mob tudo morrer, fica todo mundo destacado. Como é que ele cura os 5? Ele é um healer ruim pra esse afixo, no caso, né, mano? Esse afixo aqui é meio complexo. Na minha opinião, ele é um healer ruim pra tudo. No PVP ainda se salva, tá ligado? Pior que não. O disciplina. O agralar, hein? Pergunta aí, Malak, já mandei pra ele. Tem vídeo negros curando mais 22 com isso aí. Não, lógico que tem, velho. Tem gente jogando bem com tudo, né? Só que... Cuidado com o cara aqui atrás, mano. O problema é que esse aí é o healer mais difícil que ele ouve. Exato. De longe. E os caras acham que é só botar escudo e ficar batendo nos bichos. Não, velho. Caramba, galera. Para de agravar, velho. Tá... Estacando. Tá estacando nada, não. Agora, 2 aí, ó. 2 é safe. 28 destacado em mim, velho. Ah, é? Do necrotic. Caramba, mano. Não olha muito o trono. Eu tô olhando só o outro, velho. É minha. É a semana. Tá bichos, que ele tá bonito. Ai, caralho. Uhul. Amanhã você confere no vídeo. Puta merda. Fiquei preso no bagulho ali, velho. É minha. Ô, dá muito slow isso aqui, cara. Ainda bem que a pedra é tua, Rudi. Ah, não. Não tô ansioso de quebrar, não. Eu quero ir até o final, velho. Eu quero ver esse healer curando aquele boss desgraçado da hora da machadada lá. Ô, mas eu queria terminar, velho. Porque a minha maior aqui é 5, velho. Aí, ó. Então, é por isso que nós vamos conseguir terminar. Mano, 24 minutos. Não, eu acho que dá, velho. Mas sei lá. Eu acho que o boss a gente vai moer. Eu queria dizer isso. Mas o difícil da mística não é o boss, não. É, então. É o disc... É o disc... É o... Não, tá estacando, não. Tá, não. Tá tranquilo. Vai lá. Eu só tava com 30 stacks, só. Aí, ó. O Limi falou no privado que ia trollar. Eu não sabia que era tudo isso, não. Aí, mano. A necrótica com... A necrótica não há... Ele tá totalmente sem mana já, velho. Como é que a mana dele vai embora tão rápido também, né? Porque ele não tem cura. Aí, tem que usar muita skill pra poder usar uma cura que um xamã usaria em uma skill, tá ligado? Pode crer. Nossa, velho. Ele tá sem mana porque ele não sabe curar. O título do vídeo vai ser a primeira... Primeira vez que vi um disc priest. Nunca mais quero ver. Toma uma mais 12 com disc priest que eu olhando que deu. Né? Vamos... Mano, eu acho que um disc priest que joga o fino, o fino deve ser muito top, tá ligado? Bora, tanque. Bora, tanque. Calma, mano. Eu tô esperando a mana do cara. Não, aqui... Ele já não cura com mana. Imagina assim. Aqui não precisa curar, não. É um bicho. Porque se ele tiver muito level, velho, pensa só. Ele dá a cura e não te dá um escudo, velho. O escudão é forte, velho. Você por estar no Malak Bilak. Porque eu sou de Zudazar, você quer ver... Cara, se eu conseguir... Se eu conseguir colocar uns 460, 470 desse boneco aqui, ele vai ficar o Dream, mano. Você é louco. Vamos pra Raid, que tu sarai, que eu te garanto que você sai com a 165. Nossa senhora, aí chamou... Ah, você ia apontar em mim aqui, ó. Só porque eu sou youtuber. Cara, complexo de... Carai, só porque eu tomo... Superioridade. Só porque eu tenho 11k aí mesmo. Só porque eu tenho... É, só porque eu tomo quase com 12k. Valeu, galera. Obrigado. Mentira, mano. Se você é assim, eu tenho um canal e nem sei, né? Porque toda vez que eu vou aí... Toda vez que eu tomo no brioco. É, só sou eu, fi. Lembra daquele lá, mano? Pode mandar o lanche aí, viu? Só tá avisando. É, peraí. Pode dar o tirão lá. Os 3 boys juntos. Eu nem vi o trem lá. Galera, é pelo amor de Deus. Você deveu executar, velho. É, você pode... É uma bosta quando não vai buscar o carinha lá. Olha esse proc, velho. Ai, Kaleu, desgraçado. Você botou quem? Kaleu. Ah, vou passar no DPS. Qual lado? Qual lado? Aqui, ó. Batendo aqui, esquerda e esquerda, onde o boss tá. Esquerda e esquerda. Cara, velho. Ah, o Kaleu é fácil de achar, porque o pet vai atrás. Olha o pet, velho. Olha o pet. Achei estranho, eu pensava que o boy... Ah, NA, velho. Às vezes... Ah, dá a volta aí, Rory. Caralho de tanque! Ah, mas você queria que eu fizesse o quê? Passar assim o do fogo pra ter o tempo? É, é, é. Aham, aham. Antes... Porque, tipo, você tem armadura, né? Sua armadura segura a pancada. Segura o dano mágico. Caralho. Caralho, esses guerreiros batendo mais que eu. Não é possível. Malak, bilak. Botar fraga, eu ainda não peguei ainda. Puja, garotinha. Nossa, né? Mas nós tamo num jeito aqui que tá meio que... Tô com medo. Tô sentindo calor na nuca, gente. Vai cada um pra um lado aí, seja o que Deus quiser. Aonde, aonde, aonde? É do lado do boss, é do lado do boss. É do lado do boss. Tá no lado direito, ali, ó. Bom, vou tancar ele aqui, só pra finalizar. Preciso chegar... Ah, tô no fogo. Fogo se passeu, Faleu. Ah, pulei no fogo pra tentar, mas não vai dar. Faleu, single target você tá batendo, hein, meu amigo? Tá, mas falei, né? É a distribuição. Boa. Eu não entreguei o PVP ainda, fi. Boa. O PVP dele aumenta 65% do dano do Caos Bolt. No. Ah, pô. 65% do Caos Bolt. Que isso? Tá sob o potente, que ruim. Tá breguado. Que foi, mano? Tá gemendo aí, à toa. Quem? Falou com uma pedrinha aqui ou não, né? Deixa aqui, mano. Traz pra cá, ô. Dá o loss aqui, ô, tanque experiente. Não, aqui, ó. Já tá aqui, já, ó. Vem. Jesus, tô no tanque experiente. É o que, mano? Tá bagatinha. Ó, interrompiu um aí. Seu paquete da loja, os caras já estão tudo do lado do lado. Olha o pão. O Malek procando esse shieldão lindo aí também. Esse shield não, esse tornado aí. É da hora. É muito massa. É muito louco, velho. Eu fico clicando, achando que eu tô louco. Que as habilidades não saem. Caralho, curar esse tanque aqui, que ele é um doido. Mano, eu acho que eu tô sentindo. Eu tô sentindo o cara suando ali, mano. Eu judei agora. Se eu não tivesse ajudado, eu acho que você tinha morrido, velho. Tem a pedrinha verde aí não? Vou botar no chão. Já usou? Já é a terceira vez que o caralho vai pôr. Eu não pôr. Se vocês não deixam, ele vai puxando os buchos. Ai. Ai. Cadê a pedra? Usei. Nossa, eu gosto de jogar com gente assim, mano. O cara já faz tudo, né? Vem, vem. É bom. Vou ajudar a curar. Que leve desse disc, hein? 4,65? Deixa eu... Peraí. 4,58. 4,58. 4,58.8. Preciso chegar mais perto. Longe demais. Fica esse carinho aqui, que aí quando o carinha da garra tacar, ele vai estar perto. Segunda vez que eu vou usar a iris e alguém me tira da posição, velho. Nossa, que sacanagem. Vocês vão chegar mais perto. Olha o Malek correndo no tornado atrás do bicho. Longe demais. Quanto cê tá de item leve com esse guerreiro aí, Malek? Tá 4,55. Ai, caralho. Tá batendo pra porra. Ai, eu já acho que eu tô batendo pouco. Era pra tá batendo mais. Eu errei nos status, tá ligado? Olha aí, doido. Não é tech não. Olha o tankzão lá. Já foi, já. Eu tô querendo dar um loss no cara, o guerreiro foi lá no foda-se, né? Ah, eu dei tab e dei bagata no errado. Dei bagata. Dei o interruption no errado. Dei bagata. Não, eu dei tab e interrompi o errado. Olha o lag, velho, que dá umas horas. Na FPS, né? Olha, é lag mesmo. Lag de servidor. A FPS tá de boa. Estou fora de alcance. Tem, tem, tem. Mas não tô usando não. Esqueci de abrir ele. N e a, né? É. Tem que falar o Paga Nós. Você não fala o Ninho desse negócio. Tem que falar o Paga Nós, não. Calma aí, mano. Concentra aí que o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Estou fora de alcance. É isso, time. É isso, time. Cuidado. O que foi? Alguém? Fui, né? Cuidado. Ah, vai morrer. Preciso de um alvo, antes. Caralho, vocês falaram que não ia dar bom essa pedrinha aqui, mano? Meu amigo, é um recalma. Guerreiro, né, véi? Ó, ó. Quem tá aqui na frente, ó. A gente tá aqui. A hora da machadada tá chegando. Esse guerreiro seu aí tá disfarçado de DK, ó. Na hora da machadada é mais fácil que tem, véi. Vocês têm medo desse Pó? Tem. É mais chato que tem. É porque é chato que paca, né, véi? É, mas não é difícil. É chato, véi. É chato. É, não sei se é porque eu de tanque não acho difícil. Porque a mecânica do tanque em si não é fazer quase nada ali, né? É só tancar mesmo. Mas aquele boss lá que dá o dash, mano, se você não correr dele, você morre. Mas como você sabe fazer, é de boa. Correr do cara que dá dash? É, não. É porque depois que ele dá o strike na pessoa, ele arranca a armadura, né? Aí tem que... Aí o outro não espera stack, não espera nada. Ele só quer ver o... Eita, agora foi trova, véi. O mundo pegar fogo. Ô, merda. Tonei o que eu pude aqui, o resto é o que eu ia correr atrás de ser. Vou dar o interrupt na bagata. Meu Deus do céu, e essa aqui? Vamos levar quem dá. Ah, boa. Mano, você não quer testar meus limites? Não precisa estar o máximo, véi. Tem que ter cuidado na Somália, parceiro. Pô, olha aqui. A... 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 A aparência da Iris focalizadora nível 4 é bonita, véi? É aquela uma que ele faz com uma mão só, né? É. E ela tem que... Estrelinha, véi, em volta dela. Tô ligando? Muito legal. Eu vou ver se eu pego, mano. Tem que fazer uma 15, véi. Eu tô upando a minha pedra pra... Faz uma 15, já pega automático? Vou pegar com esse boneco aqui. Um tempo. Não, tem que ser um tempo, aí você vai lá e compra. Falar pro Heal que ele tá curando bem. You're healing... Mano, não, não elogia não, porque senão o cara vai começar a curar pior, véi. Falei que ele tá curando bem. Fala lá, ele botou um escudo em mim só porque eu elogiei ele, ó. Tem que ser parceiro. Não é porque a gente vai morrer o de Heal dele que... Eu não ri dele não, eu ri da sua escolha aí querendo me ferrar, véi. Não, agora... Agora ele tá representando. Teste, boy. Boy. Nunca vi o Kaleu falando... O Kaleu vem com as gírias do nada, né, véi? Isso porque eu tava testando ele. Estou forte. Isso é teste, boy. O Rully, cada vez que ele joga com ele, ele tá com sotaque diferente. É, mano, eu pego muito sotaque. Tô falando uma painha, ó. E eu tô falando igual o Brino, falando assim, oxi. Already? 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 Só o Healer topar a galera aí, véi. Só isso. Dá uma already, dá uma already aí. Cadê as pedrinhas? Cadê as pedrinhas, o Alok? Ô, Deus, toma aqui a pedra pra você, véi. Mano, mano. O cara não topa a vida da galera, véi. Que cara doido. Só love, só love. O médico tá na área. Ih, terrompiu o skill errado já. Próximo é de alguém. Não, é minha. Você pode interromper esse raio aí que o veneno é meu. Não tem antídoto pra esse veneno. Vou interromper errado então, não. É, também. Um segundo que eu uso interrupt é um tempo com o mal aqui. É, eu acho que aqui os caras só vão começar a usar interrupt quando o interrupt der dano, tá ligado? Cadê o explosivo? Tá ali. Tá comigo, tá comigo. Não, quando der dano, quando você interromper é isso. Certo. Cara, eu mui. Boa, cara. Agora me ajuda aqui que eu tô sem cura. É o Healer, ele te abandonou e foi lá derrubar o Staten. É o Healer, ele te abandonou e foi lá derrubar o Staten. É a pedrinha do Kaleu, mano. Nossa, a pedrinha do Kaleu tá me salvando. Kaleu Healer. Kaleu, Warlock Healer é top. Tomei já, né, cara? Pô, é que é boss mais fácil que esse aqui, não sei se ele tava... Não, esse é fácil. Esse é fácil, velho. Qualquer um dos três, velho. Pô, machadado é só sair de perto do machado, velho. Literalmente. É. Eu não preciso testar, velho. Não tenho dano. Não preciso jogar mais perto. Ah, agora, agora então essa aqui é pra nós. Pra nós, Bala, que é essa luta. Aí, Kaleu. Vai, Kaleu. Ah, tirou da minha skill. Mentira. Não, pegou. Kaleu não vai bater nessa aqui, não. Não vai desentrar. Ó, ó, velho. Nossa, boa, lindo. Cuidado pra não cair, hein, galera. Já era. O machado de jogar vocês lá embaixo. O olho procura... Cuidado. Só se liga no veneno, mano. Quando o cara do veneno aparecer, tem que dar o famoso silence. Porque esse healer, né, tem que facilitar a vida dele. Eu não sei se é o machado do boss ou é o Malek rodando nessa... Ah, velho. Eu tomei um hit, velho. Ah, o ligão. Ah, não. NA. NA, velho. Eu não sei se é o Malek, o que eu tenho que correr aqui, o que é o Malek rodando. Tu tá sem o Renacela? Tô sem, velho. Tu fala quanto tempo que é o... Pra usar aquilo? 10 minutos. Eu morri pro machado, velho. Tomei muito dano do machado. Não tem. Vocês são tão emprestáveis na morte quanto foram na vida. Eu confio em vocês, Kran, eu confio. Tô filmando aqui pro DVD. Você taca aí, você taca no... Fica na frente, fica na frente. Fica na frente dele. Ai, calhou na frente da seta vermelha, bu. Eu não consigo. Caralho, você morreu, usou pedrinha, né? Ufa, se a pedrinha tivesse em mim... Aí, ó. Tá vendo essa seta na sua cabeça, Kaleu? Essa seta aí, você tem que estacar. Atrás, atrás, atrás da... Ai, meu Deus. Cala a boca, Kaleu. Ele entrou... Meu Deus do céu, velho. Ele comeu na frente, velho. Ai, Kaleu. Tá trolando, Kaleu? Meu Deus, velho. Eu quero testar o dano do... Do boss. Do brilho. Você tava protegidinho lá atrás, aí você foi na frente. O que você falou pra ele? Eu fui. Não, nessa vez. Nessa vez é eles que estacam em você, velho. Aí, ó. Tá vendo? Olha o... Não, velho. Pelo amor de Deus. Olha o guerreiro, ó. O guerreiro ficou atrás de todo mundo, tá vendo? Ele vai dar o dash e o pessoal toma o dano na frente antes dele tomar. Na verdade, eu tô mudando ainda. É, mas bem menos. Caralho, velho. Trollei, Kaleu. Foi mal. Ai, gente. Foi quietinho, velho. Nossa, essa pedra eu tô full trolhos. Mano, essa porra de bicho aí não tem... Sacer não tem birres, não? Não tem, mano. Fica na frente aqui, como é? Uh! Olha o Sacer. Tá bom, mano. Agora ele não consegue subir a vida dele. Ele tá sem... Poxa dada ali. Ele tá sem vida, guerreiro. Agora é hora de você mostrar que você é o... Agora é hora de você mostrar que você é o Deus. Dois guerreiros. Dois guerreiros vivos, se nós não matar esse bicho. Né, Kaleu? Dois guerreiros vivos, mano. Os caras se curam solo. Não, os caras nem precisam de healer nessa PT. É, lá. Tanto que o boss tá focando só o healer. Ah, morre aí, seu inútil. Você não é ninguém. Ah, o boss não quer nem saber. O melhor vai passar uma laca daqui a pouco. Uma laca da laca. Aí, ó. Quem duvidou? Nossa senhora. Peraí, deixa eu abrir o cu aqui que tava fechado. Que não passava. Eita, ele desmode... É foda, né? É, você tá muito besteirentinho, Bruno. Me dê essa pedra aí, por favor, mano. A pedra roxa e a pedra verde, por favor. Nos vídeos dele, ele não falou um palavrão. No meu, né? Ô, mano, mas é porque... Mano, aqui tu me fodeu gostoso, mano. Aí, ó. Aí, essa é foda, ele é gostoso. Desculpa, YouTube. Não fui eu que falei. É, agora eu tô negativo. Mas agora ele tá editando. Ele consegue... Não vou editar, não. É completo, jovem. Vou parar aqui depois do boss. É. Esse aqui é inteiro. É true. Eu quero testar seu canal também. Talvez você desmonetize. Você não tá me testando aqui. É, não. É, tô vendo. Ô, mano, foi mal. Desculpa aí. Não, depois... Nada que 100k de gold não resolve aí. Meu guerreiro... É o meu guerreiro mesmo. Quer dizer, meu xamã? Calê, vai ter uma hora aqui que você vai ter que entrar numa pocinha vermelha, viu? Quando... Eu não sei se é vermelha, mas é uma pocinha. Ó, entra, 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 entra. Um só, um só, um só. Vai, 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 vai. Boa. Só um só. Por que você que entra? Porque... Não, porque você consegue bater daí, mano. Se for um melee, um melee... Perdeu o caos boost do menino. É melhor perder o caos boost do que tem uma pedrinha, né, mano? É, só... Nossa, será que em 4 minutos a gente mata o último boss, tá safe? Só afastar, isso. Oi, oi, fala do último boss. Teve uma vez e nós matamos em 4 segundos. Oi, pode falar. Você só vai... Agora a gente for bater na segunda montaria, viu? Ah, eu sei, jovem. Sai daqui. Ah, eu? Ah, N.A.? Que esse cara é o lustro de cara, né? Eu chego lustando, mano. Eu ia lustar de começo mesmo, velho. Tô brincando. Quem devia ter gravado essa partida, teria sido eu. Ah, cara, aqui, ó. Perdeu o videão. Tá no meu canal. Already? Already. É. Ready for check. Está lançada a temporada de caos. Ready for check foi dado. Preciso chegar mais perto. Ô, Malak, mas eu ia ter lustado antes mesmo, velho. Eu tinha esquecido. Aí. Eu falo geralmente porque as pessoas... Isso se empolga, né? Finalzinho de DG e tal. Sim, quer matar logo. Mas aqui é várias fases. Mulher de fases. Eu vim 5 vezes aqui e 5 vezes os caras falam e eu ainda dei last chance. Primeira forrada, eu já mandei o anjo. Tanto de coisa quanto de... De... De xamã quanto de... De hunter. Eu vim a mesma coisa. Sacanagem. Lust. Não dá não, viado. O cara tá pedindo lust ali. Não, não precisa responder não, mas só... Nossa, ele é enorme. É enorme. Ih, o bicho tá aí vim. Jesus. Só sai, mas que esse bicho aí não tem como eu praticar não. Tá dando pra caralho. Sim. Esse é mais um bichão. Pode mandar um lust. Agora pode já? Pode. Pode aí, a segunda montaria. Cuidado. Rau, 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 rau. Ah, não acredito porque agora que vai me dar um cheiro. Soltam. 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 Não falei nada. Não morre não. Segura a Frander. Não, eu pensei que vocês não iam matar aquele jacaré nunca ali. Não, mas ele é um jacaré chato. O brux mesmo tá batendo no bolis. Por que ela tem bichicinho de stonfone? Não é, brux? Ai, me cura, por favor, Rida. Pedrinha. Meu Deus, esse Warlock Rida é muito bom. Quantas pedras de lock você gastou nessa dungeon? Ah, mano, umas 12. Caralho, quero passar uma alack, velho. Tomara que os meus proc venham mais que o dele. Ah, eu não vou sair não, vou ficar danzando. Vocês viram o que eu fiz aqui, mano? As lanças começam aqui, eu vim pra cá. Que aí as lanças não vai pegar nas mãos. Caraca, ninguém puxou a tensão na minha cama. Tamo aqui concentrado na disputa, eu e o Malakoi. Caraca, tirou o Kaleu de campo. Eu vou lá, você não tem dano, velho. Ah, eu tô com bagulho, toma dano todo mundo aí. Nossa, vai. Sai daí, Warlock. Ah, não, é o Priest. Meu Deus, vai morrer. Ah, perdi no último segundo. Nem podendo. Ah. Velho, que pedra. Eu conheço. Carai, foi... Ah, não, vou fazer dominação. Foi boa demais. Vamos mais um agora. Vou chamar ele pra mais um. Dropei uma daga, hein? Dropei uma daga. Dropei uma daga. Dropei uma daga. E dos seus gêneros. Eu até pensei que é outro. Não, Bri, não deu sorte demais, mano. Dropei um bagulho com engaste, hein? Olha. Vocês dropparam, hein? Eu quero o bracelete. Eu quero... O que mais? Eu quero a... O Kaleu quer tudo, mano. Eu quero o dente. Pô, dá esse reloque pra mim. Ah, não. Pô, dá esse item que nem droppou aqui, ó. Esse tijolo. Carai, carai. O que mais aqui, ó? O que mais aqui, ó? Dá esse trink. Dá montaria, montaria. Já pensou se o pritch dropasse a montaria? Isso é engraçado, hein? É? Eu ia meter um cacete nesse pritch, mano. Ele não merece, não. Mas, mano, valeu pelo vídeo aí. Obrigado pela presença de todos. Se vocês... Fica com Deus. É isso. Se vocês gostaram, deixa aquele likezão. Então, considera se inscrever no canal aí. Vídeo todos os dias. Obrigado, moçada. E tem alguma coisa pra falar? Vocês que estão aí conosco? Mano, só por causa de eu ter tancado essa pedrinha aqui. Eu mereço um inscrito também. Vai lá. Ah, sai daqui. Vai lá e dá dislike no último vídeo do Brino. Todo mundo. Boa, boa, boa. Vai lá. Todo mundo dá dislike. É nóis, mano. Valeu, beijo. Tamo junto.